Abertura Quando por fim seamos dois Nunca estive tão seguro De amar assim e sem condição Mirando-te, meu amor, te dou Cuidar por sempre a nossa união Hoje te prometo amor eterno Se para sempre tolho na minha rima Hoje te demuestro quanto te quero Quando te amas por mim final Hoje te prometo amor eterno Amano te as para mim final Hoje te prometo amor eterno Hoje te prometo amor eterno Pro Scandinai us seco Hoje te prometo amor eterno Hoje te prometo geben Començo dite